Com o COC, estudar significa brincar, conviver, sonhar e inventar. As crianças são motivadas a explorar para além das primeiras descobertas, seja com materiais inovadores e lúdicos ou brincando com os amigos do COC. Em nossa escola, os pequenos exploradores constroem conhecimentos significativos desde o início da jornada, recebendo a melhor orientação para suas pequenas, grandes conquistas. COC. Conhecimento orientando conquistas. Matrículas abertas.